Essa noite que passou eu quase enlouqueci Com o pensamento nela não consegui dormir O dia inteiro fiquei preso no maior sufoco Outra noite foi cegando, acabei ficando louco Outra noite foi cegando, acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Ai! Depois que essa mulher apareceu na minha estrada A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia, ainda estou achando pouco Uma paixão desse jeito, deixa qualquer homem louco Uma paixão desse jeito, deixa qualquer homem louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão